Hoje eu e meus amigos vamos invadir uma casa abandonada no meio da floresta Gente, essa história começou quando esse casal trazia várias crianças pra cá pra fazer sacrifício E um cara veio aqui e matou os dois Gente, por quê? Porque o cara tinha pegado uma filha dele Então vamos entrar lá pra ver se a gente encontra algum espírito Porque eu tenho certeza que tem dois espíritos lá Que é o espírito dos dois Vamos ver o que vai acontecer Eu tô com muito medo, tô toda arrepiada Gente, eu tenho certeza que isso aqui é uma cabeça de bode que eles usavam pra fazer o sacrifício Antes de eu entrar naquela casa eu vou fazer uma oração pra ninguém vir comigo, gente Pra ninguém ir pra casa comigo Porque tipo assim, vocês sabem, né, que o espírito pode ficar na gente Então vamos orar também Deixa aqui nos comentários pra eles não irem com você Vamos orar E é isso, vamos lá Eu estava indo no meio da mata quando de repente meus amigos gritaram Barulho! Acabou de fazer um barulhão na hora que Leonardo foi entrar dentro da casa Gente, eu tive que trazer Simara porque ela tá passando muito mal, muito mal, muito mal mesmo Eu tô começando a ficar com medo porque ela tá... Olha o sonho, gente Sai daí!